Vamos lá galera, vou ensinar pra vocês aqui agora como fazer esse recorte aqui e trocar o fundo dessa foto Vamos lá, primeira coisa, aquele aqui já está com o fundo trocado Vamos lá, vamos fechar tudo aqui, vamos começar a fazer Vamos lá, vamos abrir aqui o Photoshop, vamos escolher essa foto, a mesma foto, abrir Vou abrir ela aqui, vou dar um CTRL J, vou selecionar essa ferramenta aqui, ferramenta de laço poligonal E vou contornar a imagem Não precisa ser uma seleção perfeita não, pode fazer ela mais Não precisa ser uma seleção perfeita não, pode fazer ela mais Feita a seleção, vem aqui em refinar aresta Aqui a gente pode escolher o modo, eu gosto de usar esse aqui em camadas Ou sobreposição, vamos usar a sobreposição, agora com o pincel aqui a gente vai contornar aqui A imagem Beleza, feito isso aqui, dá um ok Ah, aqui o raio eu deixo em 0, intensidade de 50%, dá um ok Feito isso Vamos desmarcar aqui essa Vamos esperar o Photoshop aqui Agora a gente vai desmarcar essa última aqui ó, essa última camada Beleza, já ficou o recorte Agora o que a gente vai fazer, vai vir aqui em arquivo, novo Vou deixar aqui 15 por 10 mesmo, 300, dá um ok Agora aqui ó, vou clicar aqui na imagem, pressionar ALT Vou arrastar Beleza Beleza Agora aqui vamos colocar mais um cantinho Beleza, agora o que a gente vai fazer, a gente vai vir aqui e clicar aqui ó, no plano de fundo Na ferramenta balde aqui, vamos selecionar esse amarelo aqui, dá um ok E pronto Tá pronto Fizemos o recorte, trocamos o fundo da imagem Valeu galera, espero ter ajudado Pode salvar aqui também ó, agora vem aqui em salvar Como Aqui ó, JPG Vamos ver como que ela ficou Vamos dar aqui o nome aqui, para não ficar o mesmo Vamos pôr fundo Salvar Aqui vamos colocar a qualidade 12 né E dá um ok Prontinho Vamos ver como que ela ficou Prontinho Vamos ver como que ela ficou Vamos ver como que ela ficou Prontinho Prontinho Vamos ver como que ela ficou Vamos ver como que ela ficou Vamos ver como que ela ficou Naquele momento E o computador ta lento pra caramba Se eu der a foto Vamos no computador Ta ai a foto Com o fundo trocado Com o recorte feito Vamos dar um zoom aqui Pra vocês verem o recorte Ok, valeu galera